Olá, hoje eu estou aqui para apresentar mais um dos fios fantásticos da Escola de Artes Manuais, que é o meu amado fio fitinha. Ele é como se fosse o filhinho do fio fita, sabe? Ele tem a metade da espessura do fita, por isso chamamos ele carinhosamente de fitinha. E como todos os fios da Escola de Artes Manuais, primeiro eles foram desenvolvidos para a minha coleção, da minha marca, a Senhorita Galante, mas diante de pedidos, eu resolvi comercializar ele para vocês fazerem seus próprios projetos também. Porque eu acho digno todo mundo ter um fio de qualidade e diferente também para usar nas suas produções. Não seria justo querer ele só para mim. Ele pode tanto ser usado para o tricô quanto para o crochê. Dá para fazer de tudo. Pufa, almofada, tapete, manta, peseira, cesto, sei lá. Ele vai muito bem em infinitas situações. Olha que lindas essas amostras. Vou começar aqui mostrando umas só com crochê basicão. Olha como já fica super charmoso. Essa aqui tem as pipoquinhas. Essa daqui que é de lequinho. Essa daqui que é um pontinho V, né? Que é dois pontos altos encaixados nos dois pontos altos de baixo. E essa daqui que é só ponto baixo e corrente. Olha essas texturas. Se não dá para pirar e a imaginação não ir a milhão, né? Agora, não só usando uma cor só que já fica incrível. Olha essa cartela de cores. Choque. Olha que coisa mais linda isso daqui. Dá para fazer qualquer coisa, né? Olha essa combinação. O mesmo ponto Vzinho que a gente tinha lá. Então aqui a gente faz essas brincadeiras com as cores. Olha no lequinho. Que fofura que ficou. E essa daqui que é uma das minhas preferidas que eu amo usar assim. Que é essa brincadeira com degradê que a gente faz usando fitinha duplo. Então assim, né? Dá para fazer de tudo mesmo. E uma dica valiosíssima que eu dou para vocês quando vocês forem usar esse fio. E na verdade não é só para esse fio. É para qualquer fio que seja assim achatadinho. Que seja em formato de fita. O que acontece? Quando você vai usando ele lá com a agulhinha. Ele começa a torcer. Gente, é super natural ele torcer. Por causa do movimento mesmo. Mas você não vai ficar distorcendo ele. Ficar puxando ele. Isso é para os virginianos, tá gente? Não é para ficar penteando macaco, entendeu? Porque não faz a menor diferença você fazer isso. Além de você perder tempo. Quanto mais você tentar desenrolar. Mais enrolado ele vai ficar. Mais ele vai torcendo. E o efeito disso na peça não faz a menor diferença. Só segue em frente. Passa por cima desse torcidinho. Simples assim, tá? Gente, acredita em mim, tá? Vem na minha. Para o tricô aqui no meu ateliê. A gente usa uma agulha de numeração 8. Mas você também pode usar 6, 10, 9. A mesma coisa no crochê. A gente usa essa agulhinha aqui de número 8. No ateliê. Mas é claro que se o seu ponto for mais apertadinho, ou se você quiser um efeito mais soltinho, você adapta para a numeração que você achar ideal para o projeto que você vai fazer. O fio fitinha também é feito de fio reciclado, de matérias-primas renováveis, que dispensam completamente processos químicos, água e tem zero emissão de carbono no meu ambiente. Gente, ele é perfeito. Ele é feito de reuso de resíduo têxtil. E a sua composição é 85% algodão e 15% acrílico. Só a cor cru do fio fitinha, a composição é 100% algodão. Para você ver toda essa cartela maravilhosa, você entra no link do site que está aqui embaixo na descrição. E a gente sempre lança cores novas, então fica de olho. Por ser um fio de algodão, ele é super gostoso, macio, confortável. Então é ideal para fazer coisas que fiquem em contato com a pele, como almofada, puff, peseira. Cada novelão desse aqui vem com 200 metros e aproximadamente 400 gramas. Mas, Anny, por que aproximadamente? Eu digo isso porque cada cor de corante tem um peso diferente na fibra. O fio cru de algodão acaba sendo muito mais leve que o tingido de preto, por exemplo. Por isso, a mesma metragem do mesmo produto, mas com cores diferentes, podem dar pesos diferentes. Agora, a pergunta que todo mundo faz. Quanto de fio que eu preciso para fazer o meu projeto? Uma almofada, um tapete, enfim. Gente, a quantidade de fio vai depender do projeto que você vai fazer. Depende do ponto que você vai usar. Depende se vai ser tricô, depende se vai ser crochê. Se o ponto é mais fechado, se o ponto é mais aberto. Então eu vou te dar um exemplo como que eu faço esse cálculo por aqui. No cordão de tricô, usando uma agulhinha de número 8, 1 metro quadrado, eu uso mais ou menos 2 quilos de fio. Mas a gente já sabe que como é uma peça artesanal, é legal você fazer a sua própria amostra, né? E fazer o seu próprio cálculo. Ah, não, eu não vou ficar calculando, eu detesto matemática, eu sou péssima em calcular, não vou fazer. Vai, gente, calma. Eu deixei isso muito facinho para você. A escola de artes manuais desenvolveu uma calculadora que faz esse cálculo para você. O que mais você quer? Você só precisa fazer uma amostra lá, sei lá, com 10, 20 pontinhos, com algumas carreiras, depende do motivo que você vai usar, com a agulhinha que você vai usar, para você ver tudo direitinho. Você vai no site, entra no link da calculadora, coloca as informações e medidas que você tirou da sua amostra e pum, mágica feita. E se ainda você tiver alguma dúvida, aqui no canal eu também já gravei um vídeo que te ensina como usar essa calculadora de amostra. Muito, 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 muito facinho. O link da calculadora e também do vídeo que ensina a usar a calculadora, vou deixar aqui embaixo da descrição, tá? Então, uma dica importantíssima, que também vale para todos os fios e não só para esse. Quando você pensar lá, já calculou sua amostra, tudo, já pensou na sua peça, compra a quantidade total necessária para o trabalho todo. Por quê? Cada lote dá variação no tingimento. Nunca um tingimento fica igualzinho o outro. Então, não fica da mesma cor. Então, se acabar o seu fio e você precisar comprar mais, a próxima compra pode ser que não seja mais o mesmo lote. Aí você não vai querer que seu trabalho fique lá com dois tons na mesma peça, né? Não é essa ideia. E aí depois, gente, fica difícil, assim, quase impossível ter o mesmo lote. Então, sempre compra tudo que você precisa do mesmo lote, tá? Ah, outra coisa, gente, o fio não é infinito. Então, é possível, quando você estiver fazendo o seu trabalho, que tenha um nozinho no meio do novelo. E essa emenda, ela é normal de acontecer. Ai, meu Deus, mas é que eu faço? Estragou o meu trabalho. Não. Vida normal. Você vai fazer a troca como se você fosse trocar de cor ou trocar de novelo, né? Você faz o nozinho apertadinho, deixa uma quantidade de fio para fazer o acabamento e segue a vida normal. E aí, quando você termina a peça, faz os acabamentinhos. Se você ainda não conhece os nossos fios, aproveita que eu te dou 15% de desconto na sua primeira compra lá no site da Escola de Artes Manuais, usando o cupom BEM-VINDO. Bem-vindo tudo junto com letra maiúscula. Ele só serve para a primeira compra. Eu, se eu fosse você, eu já aproveitava esse descontão para conhecer também os outros fios especiais. A gente tem o corda, tem o trenza, tem o fita, enfim, tem várias opções. E, inclusive, se você é uma pessoa que nunca sabe o que fazer com o fio novo, é meio indeciso, você precisa ver o que você precisa fazer, eu vou ainda facilitar mais um pouco e deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos que eu já gravei com receitas incríveis para você usar o fio fitinha. Então, vai lá, pega as agulhas e se joga! E aproveitando esse momento, se inscreve aqui no canal, que eu sempre posto vídeos de receitas e dicas incríveis desse universo infinito do saber manual. Gente, esse fio tem muitas possibilidades. Vai lá no site, escolhe suas cores, solta a criatividade e me mostra o que você vai aprontar, porque eu adoro ver. E me marca lá no Insta. Meu Insta é Marca os dois, que a gente adora, tá? E a gente pode divulgar o trabalho de vocês também. E fiquem atentos a todos os lançamentos incríveis de fios exclusivos da escola, desenvolvidos por mim, para vocês arrasarem ainda mais nos seus produtos e produções, para vocês deixarem tudo muito mais sofisticado, com cara de exclusivo, bacanudo. Então, vem comigo! Um beijão! Agulhas ativar! E até a próxima! E até a próxima!